Olá alunos, nesse momento a gente vai fazer uma retomada, uma breve retomada do que a gente trabalhou nas nossas unidades, falando de uma maneira um tanto quanto abrangente, mas retomando as questões relacionadas à arte no contexto da educação brasileira e principalmente na questão da integração das linguagens artísticas. Bom, então a arte no contexto da educação brasileira tem se caracterizado por diferentes concepções e práticas pedagógicas. A arte, como já bem sabemos, ela é considerada como um componente curricular obrigatória dentro do nosso sistema de ensino. Então ela é obrigatória nos currículos escolares e é sugerido que o ensino de arte se dê a partir das linguagens artísticas e isso já acontece há mais de duas décadas. O que de certa forma se torna um tanto quanto preocupante quando olhamos algumas práticas que nós mesmos já podemos ter passado ou que vemos ainda acontecer. Ou seja, onde a arte ainda é trabalhada só em uma linguagem ou que não há integração delas. Então, como bem já falamos, a arte ela traz as suas linguagens, né, da dança, música, das artes cênicas e visuais, mas ela propõe uma integração entre elas. Ou seja, o nosso trabalho está pautado em não dividir como se fossem coisas isoladas. A arte é uma só, então essas linguagens devem vir de maneira integral, né, sendo articulada uma a outra. Bom, como a gente também já viu, mas relembrando, quais são os nossos conteúdos da arte? Então, segundo as nossas diretrizes curriculares estaduais, a gente tem os elementos formais, a composição e os movimentos e períodos. Então, os elementos formais a gente traz a partir da cultura presente nas produções humanas, né, e na natureza, é... são a matéria-prima, né, da produção artística e do conhecimento em arte. Então, esses elementos são utilizados para organizar todas as áreas artísticas e são diferentes em cada uma delas. Então, alguns exemplos de elementos formais. O timbre na música, a cor em artes visuais, a personagem em teatro, né, ou o movimento corporal na dança. A gente tem a composição, então, que é o processo de organização dos elementos formais. Então, seria o desdobramento dos elementos formais, a organização que constitui uma produção artística. E também os movimentos e períodos, que seria a contextualização, né, histórica relacionada ao conhecimento em arte. Então, esse contexto, ele vai revelar aspectos sociais, culturais, econômicos, presentes dentro de uma composição artística. Então, o aluno poderá compreender as peculiaridades de cada movimento e cada período artístico. A gente tem um exemplo prático, né, para que vocês pensem como deve trabalhar essa arte de maneira integrada. Então, a gente não tem uma ordem, né, para que se inicie esse trabalho. Então, caso o nosso trabalho fosse iniciar pelo conteúdo estruturante de movimentos e períodos em música, a gente poderia enfatizar, então, o período contemporâneo, né, que está em voga, e o movimento hip-hop, com a pesquisa da origem que ele teve, né, por exemplo, no rap, no grafite, no break, articulando, então, a música, artes visuais e a dança, respectivamente. Então, seria uma forma de integrar essas linguagens e de trabalhar com todos os conteúdos da arte. Além disso, também, a gente deve articular tudo isso dentro do espaço e tempo. Então, que momento que isso acontece, o que abrange todo esse conteúdo. Infelizmente, a gente sabe que isso ainda não é tão colocado em prática. Então, a nossa luta é para que isso se efetive, né, que isso se dê de maneira concreta. Bom, é só pensarmos em como foi o seu ensino de arte aqui. Foi satisfatório? Foi parcialmente bom? Não foi? Ou não foi dentro das perspectivas atuais? A gente sabe que tudo isso depende, claro, de um período, né, de toda uma questão em que a arte nem sempre foi da maneira como está, mas que agora a gente tem que exigir essa transformação e temos que ser agentes dessa transformação. Eu trago uma citação, né, de Schaefer, onde ele traz essa preocupação com a fragmentação da arte. Então, uma total e prolongada separação dos sentidos resulta em fragmentação da experiência. Em um determinado momento, poderíamos ainda isolar as artes individuais como estudos separados, mas tendo sempre em mente que fazemos isso com o propósito de desenvolver acuidades sensoriais específicas. Este seria o período central de estudos. Finalmente, havendo já limpado cada uma dessas lentes da percepção, voltaríamos a uma reconfiguração de todas as formas de arte dentro da obra de arte total, uma situação na qual arte e vida seriam sinônimos. Schaefer, 1991, página 291. Então, o que seria nessa preocupação? Seria a questão de que todos os nossos sentidos, toda a nossa experiência, ela não é fragmentada. Ela não se dá a partir de uma só linguagem. Então, como a gente pode isolar o conhecimento? Então, o conhecimento não deve ser isolado, ele deve se dar em uma perspectiva total. Desenvolvendo, a gente tem o momento de desenvolver questões particulares, mas, ao final, a gente deve ter o que ele chama de reconfiguração e trazer todas as formas de arte dentro de uma arte só. Então, as linguagens, que seria a arte e não artes. Então, seria a nossa arte sendo configurada. Compreendemos, então, que essa prática é gradativa, que o caminho para alcançar esse desenvolvimento, ele é bastante abrangente, ainda exige muito esforço, dedicação. Vem ao encontro das necessidades da atualidade, dos indivíduos que buscam diferentes conhecimentos, onde as suas máximas se dão a partir do quê? Da interligação e da contextualização. Então, no ensino da arte, a gente destaca essa integração das linguagens artísticas, ou, como queiram chamar, de artes integradas, é na qual há o envolvimento das diferentes linguagens artísticas dentro desse processo de formação do aluno, onde ele experiencia vivências integradas, onde ele conhece cada linguagem de uma forma específica, e ele consegue interligar em um tecido de conhecimento contextualizado. Então, se a gente quer chegar a esse ponto onde o aluno consiga fazer esse tipo de contextualização, de interligação, nós também devemos trazer esse conhecimento inicialmente para nós, como profissionais, e aí propor práticas onde sejam possíveis ter assimilação de todo esse contexto em que a arte está inserida, ou seja, a nossa contemporaneidade. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado o curso, que vocês pensem a respeito de toda essa condição da arte, do ensino da arte na contemporaneidade, desde a sua legitimação, como ela está estabelecida como área de conhecimento, que vocês entendam que temos linguagens específicas, que temos particularidades, mas que ao final disso tudo a arte é uma só. Então, ela deve ser interligada, deve ser contextualizada também. Bom, então, no momento é isso. Espero que vocês tenham gostado e desejo sucesso a todos vocês. Bons estudos e até mais! Música Legenda Adriana Zanotto